Quanto que você pagaria hoje para que você pudesse descobrir o seu verdadeiro propósito na vida? Essa maçã aqui, essa simples maçã, vai fazer com que você descubra hoje o seu verdadeiro propósito e você vai entender por que você está aqui nesse vídeo hoje e por que você está nessa geração, não é à toa. Essa maçã aqui, você precisa entender qual que é a origem dela, de onde ela veio. Para que você possa descobrir o seu propósito, para que você possa descobrir a sua missão, você precisa exatamente como essa maçã, você precisa descobrir de onde você veio, qual que é a sua origem. Ela não foi projetada na vida para ser uma banana, ela não foi projetada na vida para ser uma pera, ela não foi projetada na sua origem, na sua criação, ela não foi projetada para que ela pudesse ser talvez um abacaxi, não. Mas sabe por que ela é uma maçã e ela está cumprindo o seu propósito de maçã e você não está conseguindo cumprir o seu propósito? Porque desde a criação do mundo, ela não teve interferência. Ela não teve interferência do homem para que ela pudesse realmente ser transformada num outro fruto. Ela não teve interferência de nenhum homem para que ela pudesse ser transformada realmente, talvez, numa outra espécie, num outro tipo de alimento. Não, ela não teve interferência no homem. Agora, você que está aí me ouvindo, você teve interferência do homem. Você teve interferência do homem desde a sua criação. Você teve interferência do homem desde a sua juventude, desde a sua adolescência. E o homem fez com que você perdesse realmente a sua natureza, o seu verdadeiro significado. Ou seja, você não é mais quem você é. Como assim, Piero? Eu quero te dizer uma coisa. Essa maçã aqui, quando ela foi projetada por Deus, na sua origem, quando eu falo para você ir na origem, é para você ir lá em Gênesis 1, que diz, quando Deus criou todas as coisas, inclusive essa maçã, inclusive minha vida e sua vida, Ele projetou com um objetivo, Ele criou com um objetivo. E tudo que é projetado por Deus, tudo que é projetado por Deus, que não tem interferência do homem, ela está cumprindo a sua missão e o seu propósito. Só que eu vou te ensinar hoje a cumprir o seu verdadeiro propósito e a sua missão. Sabe por quê? Porque se você for na sua origem, você tem algo dentro de você chamado potência. Potência. Essa potência vem em formato de semente. Ou seja, essa maçã, ela foi projetada em formato de semente. O que tem dentro de você são sementes. E as sementes que você planta todos os dias, ela vai te aproximar do seu propósito ou ela vai te distanciar do seu propósito. Olha só, quando você planta sementes, quando você planta sementes através da sua boca, através das suas atitudes com pessoas que estão no seu convívio, você está jogando sementes ao solo, você não sabe o que vai acontecer, mas o fato é que ela dá frutos. E se os teus resultados não estão bons, se o seu propósito não está sendo cumprido, se a sua missão não está sendo cumprida, se você está perdido de alguma maneira, você precisa entender o seguinte, eu preciso mudar as sementes para que eu possa ter novos frutos, para que eu possa ter o fruto original do que eu fui projetado para fazer. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque, presta atenção, Jesus até os 33 anos de idade dele, até os 30 anos de idade, 30 e poucos, ele era carpinteiro. Ele não era Jesus Cristo de Nazaré, ele era Jesus o carpinteiro. Então, talvez, uma ficha tenha caído em você agora aqui. Não existe cedo demais e tarde demais para concretizar e realizar o seu propósito. Basta você entender a fonte que você veio. Não é falta de propósito que te falta, é falta de identidade. A sua identidade foi roubada, alguém roubou a sua verdadeira natureza do que você nasceu para ser. E para que eu possa voltar a ser quem eu sou, eu preciso voltar na origem, na origem de onde foi criado, aonde Deus me criou, eu preciso entender quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou para Deus, quando eu entendo que todo propósito, toda missão, toda potência, todo que é sobrenatural e natural está dentro de mim, eu entendo que eu sou capaz de realizar todas as coisas. Eu entendo que nesse momento eu nasço com ousadia, coragem e fé inabalável. E uma pessoa com ousadia, coragem e fé inabalável, não é impossível você não cumprir seu propósito nessa terra. Eu quero te dizer uma coisa, há poucos anos atrás eu não sabia meu propósito, mas sabe o que eu fiz? Mesmo sem saber meu propósito, eu liguei minha identidade com Deus. Criatura ligada com o Criador. Quando eu ligo criatura com o Criador, o que acontece? Ativa minha verdadeira identidade. E quando ativou minha verdadeira identidade, eu ainda não sabia o que eu iria fazer. Mas sabe o que eu fiz? Eu comecei a entrar em ação. Eu comecei a servir. Eu comecei a servir, eu comecei realmente a me comportar como Jesus se comportava, a agir da maneira que Ele agia, ter a mentalidade que Ele tinha, porque a palavra dEle me garante que eu, se eu quero, na verdade, que eu tenho a mentalidade dEle. Mas se eu quero, eu posso fazer coisas semelhantes à que Ele fez, ou maiores à que Ele fez. E a sua missão de vida, o seu propósito de vida, eu vou te revelar agora. Sabe qual que é? A sua missão e o seu propósito é tornar a vida de alguém melhor. Que nós não viemos nessa geração, nesta terra, se não para servir e ajudarmos uns aos outros. Inclusive essa maçã. Essa maçã, à medida que eu como essa maçã, ela está trazendo saúde para dentro de mim. À medida que eu como essa maçã, ela está trazendo alimento para dentro de mim. Mas é um alimento natural. Ela está trazendo água para mim, vigor físico para mim. Ela está trazendo saúde para mim. Porque é o propósito dessa maçã, ele está sendo cumprido. O seu propósito, a sua missão, seja você médico, advogado, dentista, desempregado, faxineiro, o que for, é tornar a vida de alguém que está do seu lado, ou talvez o seu bairro, ou sua cidade, o seu país, um mundo de alguma maneira melhor. Enquanto você não for útil para a vida de uma outra pessoa, enquanto você não estiver cumprindo esse propósito, você nunca estará pleno, feliz e satisfeito. Volte na origem, que a origem vai te dar a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade está em Cristo. Jesus vem nos ensinar a servir, 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 sem querer nada em troca. Então como essa maçã aqui, seja realmente instrumento na vida de outras pessoas, e como é exatamente essa maçã, está cumprindo a missão dela, eu declaro vida, vida e abundância para você. Hum, isso aqui representa saúde, representa vigor físico, energia. Mas existe algo que vai além disso aqui. Existe algo chamado Jesus, que vai além da força física, do vigor físico, e esse algo chamado Jesus, ele te dá o sobrenatural. Ele te dá a energia física sobrenatural, a energia física extraordinária que você precisa. E se esse vídeo te fez sentido para você de alguma maneira, se esse vídeo impactou a sua vida de alguma maneira, que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu te dou pílulas de sabedoria, eu te dou conhecimento e sabedoria, baseados em princípios que Jesus fez, princípios que vão fazer com que você cresça como você nunca cresceu, princípios que vão expandir a sua mente como nunca foi expandida. Eu espero você no próximo episódio, para que você possa crescer como você nunca cresceu. Um beijo no seu coração.